Fala galera, caço na área e voltamos com a Eurotrack Simulator 2 e hoje estamos aqui na Catania Vamos tentar achar alguma entrega aqui para Messina ou Vila San Giovanni Que são as duas últimas cidades e municípios aqui que a gente tem para olhar nessa parte sul da Itália Daí a gente já começa a subir a Itália inteira aqui e terminando de ver o resto, beleza? Vamos aqui em Mercado de Fretes Vamos filtrar Origem, já está certo aqui Já Catania Temos Catania, Messina aqui, 3.118, 1.4381 Catania, Palermo, Palermo Ih, as melhores estão para Palermo, hein? Mas, como a gente quer explorar o mapa, a gente vai pegar essa para Messina, pode ser? 4.000zão É o quê? A gente tem que andar até ali? Rapaz, vamos lá Aproveita e já libera o mapa Mas será que vai dar tempo? Deixa eu ver quanto tempo tem para chegar nessa carga Expira em 51 minutos, não vai dar tempo não Se expira em 51 minutos, a gente só chega lá em 56 Vamos pegar essa aqui que está mais próxima aí O valor é menor, mas Pelo menos está aqui do lado Vamos lá Pisco aí A conversãozinha aqui Perigosinha Meu Deus O bicho morreu aqui Vai, meu filho Aí Bora Delosos e Trocosos aqui Vai entrar? Não, eu vou então O problema é teu Vamos rápido Antes que expira Tinha 5 minutos só, né? Vamos rápido No final do último vídeo Eu bati, né, mano? Sou burro pra cacete Peguei 1% de dano no caminhão Tenho que reparar depois Burro, burro, burro Vou entrar aqui rápido Não é nessa empresa, nada à frente Aqui não, cabeça aqui Olha, tem entrada e saída certinha Só não tem portão Tá, cadê o negócio? Ah, não acredito que não deu tempo Puta merda Não deu tempo Ou deu? Ah, eu estou aqui Cadê? De festa está mostrando que aqui Mas não tem nada ali Putz Que trollagem, hein, mano? Cacete Tem nada aqui Que trollada master, hein? É aqui o negócio Que trollada, hein? GPSzinho Bugzinho, hein? Vocês viram, hein? Vocês estão de prova Quase perdi o trabalho Por causa disso Tá, essa aqui Embalagens usadas Para mecina 20 toneladas, hein? Ih, é pesado, hein? Pes caminhão Que trollada master, hein? A gente foi até lá Sacanagem Ainda bem que eu percebi Que aqui era uma entrada também Lá, vamos dar a resinha aqui Pegar a carguinha Carguinha, né? 20 toneladas 20 toneladas é uma carguinha Opa Tá, vamos lá Temos 7 horas para entregar 8 horas para dormir E 2 horas chegamos lá Deixa eu ver o mapa É, vamos por esse caminho mesmo Aí depois a gente tenta achar alguma aqui Para a Vila São Gi Ó, danei Vamos lá Saindo aqui da logística Vamos sair Eu curti essa entrada aqui Tem duas da cabine, né? Para entrada e saída Curti, achei maneiro Bem interessante Para falar a verdade Nossa Cagadinha Subindo na guia Vamos pegar a nossa vez Bora Tem uma concessionária da DAF A gente passou aqui na frente No último vídeo, né? Vamos lá Vamos indo para a Messina Temos uma rotatóriazinha aqui na frente E galera Você aí que está assistindo o vídeo até agora Não deixe de avaliar ele Deixar comentários e sugestões E também não deixe de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito, beleza? Com essa informação Eu consigo saber se vocês estão curtindo E se realmente tem alguém curtindo Essa série aqui de Oro Truck Beleza? Então, vamos lá Ó, prestar atenção aqui Que teve bastante entrada, hein? É aqui de cima Messina é aqui, tá? Augusta é lá A gente já foi para Augusta? Deixa eu ver no mapa É, Augusta Não tem Augusta aqui no mapa Tem Catanzaro A gente já passou por Catanzaro Por que que não liberou o mapa aqui? Já não passou por Catanzaro? Está até amarelo aqui O que aconteceu com o mapa? Deveria estar preenchido aqui A gente já andou, hein, Catanzaro Estranho, hein? Bom Pelo menos está amarelo Vamos subir aqui na rodovia? Nossa, está vazio O que aconteceu, mano? Ninguém na estrada? Bizarro Estamos com 42 mil euros A gente consegue pegar 110 de empréstimo Eu estou esperando Pelo menos mais uns 50 mil Para a gente começar a expandir o nosso negócio Encontrar mais motoristas Né? Vai ser interessante Vamos lá para a Messina Dá para ir reto ou tem que mudar aqui de fácil? Não dá para ir reto De boa Não sabia, né? Porque tem algumas que só tem uma faixa aqui para continuar E uma para descer Então Complicado de saber Vamos lá, Messina Voando, hein? Um pedaginho ali na frente Não precisa estacionar, né? Vamos lá Vai atrás do ônibus aqui? Não Aqui do lado tem um Vamos nela Vai, meu filho Porra, velho A mentalidade deles é que é de motorista europeu, né, mano? Eles te dão a passagem mesmo se eles podem seguir, entendeu? Não sei se é verdade, mas Eu penso Progresso da conquista Cuidado com a lava Tá aqui Não sei se é a chance Música Mais uma galerinha aqui na frente, vamos mudar de faixa 60km nós chegamos uma hora praticamente Só deixar esse carro aqui da direita passar Direita não, esquerda E a gente passa o caminhão aqui bem em cima Mais um pedaço aqui na frente Passar pra cá Ih, tudo fechado Porra, é sacanagem, hein, mano Que pariu O que que tá mostrando pra vir por aqui se tá tudo fechado, mano Porra, hein Toda hora eu caio nisso Nessa aqui tem ninguém Toda hora eu caio nessa merda Mó prazo de vida isso Música Olha, uma bagagem da Scania Nunca vi essa Legal Bagagem não, né, carreta Fazer outra passagem Maninha, ele quase bateu Ele viu que eu dei certo e continuou, né Vacilão Aqui a bagagem da Scania do lado Será que é o caminhão da Scania? Hehe Acho que sim A gente quase perdeu a saída, hein Vai, idiota Fica moscando aí Pra você ver Quase perdendo a saída Barbeirão Música Olha que bonito Aqui Música 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 Chegamos em Messina, hein Música Música Parece um Una aqui na nossa frente Música Olha, bem bonito aqui Opa Cidade descoberta Abriu, bora E bonito aqui Curtiu essa cidade, hein Os prédios grandes, né Os viadutos ali na frente Da hora Música Mais um vermelhinho Vamos respeitar, né Música Música A gente vai virar na próxima Sem ser essa Tá Vamos lá Mais um semáforo lá na frente Fichado Acho que até chegar lá Já liberou ele Música Tirou o farol Liguei o parabrisa Música Olha a pegadinha aqui Do cantinho, hein Quase que eu caio nela Nossa, abri muito Essa coisa Atrás desse mano aqui Da Jeff Olha que bonito ali Mar Da hora E o stone Temos uma thumb Hein Haha Música Música Com muito cuidado Vamos entregar a nossa carga Aqui é um hotel Opa Cuidado aqui Como o louco freio Música Música Ele é um centro De logísticas, né Tem algumas empresas Ali na frente Interessante Música 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 Será que o cara Vai entrar aqui também Música Música A gente entra na direita Aqui Acho que ele vai seguir Viagem Vamos entrar aqui na logística Aí ele segue Viagem A gente para por aqui Música Lá atrás Lá atrás Vamos lá atrás Olha que da hora Esse segonho aqui Interessante fazer um segonho Hein Será que conseguimos pegar Música Música Vamos estacionar aqui Atrás Música Ali Eu vou ter que apelar um pouco Desculpa Opa Fiz cagada Quase Oh Tinha dado ali Pera aí Vou colocar retinho aqui Que é melhor Aê Moleque Serviço Serviço Completado Excelente Trazido Desde Catania Até Messina Estamos Nível 5 Ganhamos 3.118 Euros Certo Vamos ver O que temos Para fazer Aqui De Messina Origem Cadê M Vamos achar Letra M Napoli Aqui Messina Messina Para Catania Para Palermo Palermo Para Palermo Putz Que decepção Olha aquele de carro Está aqui Para Palermo E aí O que vocês acham O próximo vídeo Começar com isso aqui Já Pode ser Por isso então galera Vou ficando por aqui O próximo vídeo A gente vai começar Essa de carros 8 toneladas Até Palermo Criamos até Vila São Giovanni Porém Ou alguma do eixo Lá para cima Para liberar o mapa Mas não temos Então a gente vai ficar Por aqui mesmo E vamos fazer Essa para Palermo Beleza Agradeço muito A todos que assistiram Até aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Não deixem de Clicar nos cards Da direita Para acompanhar Os envios Recentes do canal E também não deixem De se inscrever Caso não for inscrita Ainda Beleza Vejo vocês na próxima E Falou Até mais Tchau 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 Tchau